Música Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Música Já olhei nessa tarde morena, quando o som despacinho se vai. A dança canqueou as águas, patas cheias do rio do rio. E a letra das eternas senhoras, entre as cores dos velhos se fez. Sempre viva, dormida, se acordam, na dança da primeira vez. Sempre viva, dormida, se acordam, na dança da primeira vez. Música Já olhei nessa tarde morena, quando o som despacinho se vai. Música A dança canqueou as águas, patas cheias do rio do rio. Música E a letra das eternas senhoras, entre as cores dos velhos se fez. Sempre viva, dormida, se acordam, na dança da primeira vez. Sempre viva, dormida, 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 dormida. Música 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 Amém.